Esse é a turma dos incríveis, tá ligado? Que são gostaram é tudo nosso, não tem jeito É o bonde do super choque, peito Oi, tá causando um zum 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 O bonde tá vindo fino Solta os dois e por um Que esse é o bonde dos incríveis Porque é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E avisa lá no coreto E os incríveis tão chegando Já tá na nossa saída Que vai ser fogo da beira É o primeiro ano, vai ter que aturar Em São Gonçalo somos mídia, mulherada, gente a beça De bolha e bandeira o bonde vai passar Tô dizendo, bate bola tão luxo E tá todo mundo vendo Tá bonitão Os incríveis tão na pista O super choque na gestão O kit tá coisa linda Geraldi lá tão na mão Tá bonitão